Luta! Alguém olha pra você, minha irmã. Você agora dentro do processo, dentro da luta, da perseguição, e só pra te julgar. Alguém olha pra você e não entende que Deus está no controle. Mas eu quero te dizer nessa tarde que alguém irá ver o que Deus vai fazer. Aleluia! Porque é muito fácil te julgar, se levantar contra a tua vida, te apontar, te vender. Aleluia! E Deus manda te falar desta forma. Tu estás vivendo um processo hoje, mas amanhã é vitória certa. E ai daquele que está rindo por ver tudo o processo. Ai daquele que tem se levantado pra sair falando, mexercando sobre o teu nome. Dizendo coisas que não existiam. Apenas o processo era parte do Senhor. Mas Deus já está em tempo de te tirar desse processo. Porque a vitória é tua. Porque é algo muito grande. E abre a tua mão, você que vai ver esse vídeo. Deus vai entregar nas tuas mãos. Por isso o processo que estás vivendo, que tivesse que passar a ele. Agradeça a Deus porque grande é a vitória em nome de Jesus.